E o vídeo de hoje é patrocinado pelo Giovanelli Modelismo, isso mesmo, a Giovanelli Modelismo está no mercado há mais de 10 anos, já foi em várias fomecons, cara, compre suas action com figures, Clothmyth, SH Figure Arts, qualquer figure, linha Marvel, linha DC, Cavaleiros dos Odigos tanto Clothmyth quanto Clothmyth X, também linha SH Figure Arts, Dragon Ball, Marvel DC, Hot Toys tudo o que você quiser, de colecionismo, status, cara, é muita coisa, você vai encontrar na Giovanelli Modelismo e ela está trabalhando com pré-venda, importações e itens à própria entrega também, beleza? Não deixe de passar a Giovanelli Modelismo, está aqui o endereço dela físico para você ir lá visitar e ver as figures de pertinho cara, a loja é fantástica, além também o endereço virtual da loja da Giovanelli e o canal Instagram e Facebook também todos os links estão aqui na descrição abaixo e vai aparecer o endereço da loja aqui em cima, tá? nessa tardinha aqui, então já sabe né? Quer comprar action figures, status, SH Figure Arts, Marvel, o que seja que você quer sobre colecionismo? Não sabe? Tá aí a dica, Giovanelli Modelismo Fala galera do Clothman Revolution, aqui é o Bruno Aguirre e estamos em mais um Preview Revolution, trazendo aqui o Shiryu de Libra X, tá? Que foi anunciada recentemente e ele será lançado em fevereiro de 2020, ou seja, só no ano que vem esse item teve uma confusão, muita gente falou que foi anunciado e não foi, pra abril na verdade ele foi anunciado recentemente juntamente com o Siegfried, tá? Ele é um item limitado da MashuWeb e sim, ele virá para o Brasil, já foi confirmado pela PizzToys e o Siegfried também virá para o Brasil, tá? Confirmando aqui Ele vem uma face séria, né? Como todos os itens, vem uma face dele olhando para o lado, né? Acho que todos os itens vão vir agora com essas faces uma face de ataque dele com a boca aberta que eu achei um pouco estranho, parece que ele ficou muito queixudo, não sei a mandíbula dele ficou muito larga, não sei às vezes é impressão minha e vem uma face também de expressão de dentes cerrados, também ficou muito legal a armadura virá com as onze armas de Libra, igual o Doku veio, normal tem as imagens dele aqui segurando o tridente, lançando um escudo e ele com o elmo, pra mim, ficou perfeito, né? Dá pra ver que mexeram bastante nesse Shiryu comparado ao Shiryu V2X, né? Diferente do Seiya que simplesmente pegaram e jogaram eu acho aquelas faces do Seiya uma das piores de todas não tem nada a ver com o Seiya, ficou horrível se vocês acham, também ficou bem feio Shiryu de Libra e Yogi Jacardo ficou muito bacana principalmente Shiryu, devido a essas bestas dele saindo do elmo ou dele também sem o elmo, tá? ficou muito legal Então, Shiryu de Libra, item limitado a Mashiweb R$ 9.720,00, cerca de R$ 360,00, sem imposto, tá? Dá seu lançamento em fevereiro de 2020 e sim, virá pro Brasil e se você quer garantir essa figura você pode entrar em contato com a Jovanelli Modelismo, tá? Então, link aqui tá na descrição então, galera, é isso eu espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever aqui no canal clicar no sininho para receber as notificações deixa seu like, seus comentários não deixe de nos seguir nas redes sociais no fórum Revolution Oficial no Instagram facebook.com.br e também no fórum cloffmeathrevolution.com é isso, galera espero que tenham gostado e até o próximo vídeo fui! e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí